Oi, amiga! Tudo bem? Coloquei aqui minha faixinha, porque hoje, amiga, nós vamos fazer uma make e vamos testar alguns produtos da Natura Brasil pela nossa maravilhosa Cintia Multimarcas, super parceira do nosso canal, lá no Instagram também, e aí eu comprei alguns produtinhos dela, a outra ela me enviou, então nós vamos estar testando hoje aqui juntas, tá bom? Já deixa o like do amor, né? Você não pode esquecer o like do amor, se inscreve no canal também se você gosta da Natura, se você revende, se você é uma super consumidora, se você é uma admiradora da marca também, se inscreve, amiga, fica por aqui, temos uma playlist só com vídeos da Natura, aberturas de recebidos, maquiagens, tudo, rotina facial, então se inscreve, fica aqui com a gente, tá bom? Vamos conversar! Bom, o que nós temos aqui hoje? Vamos testar a minha maravilhosa base, aquela base matte gold, a cor que eu peguei foi o tom, que eu nem lembro mais, castanho 20, tá? Olha só que maravilhosa, contei pra vocês a história dela, castanho 20 é a única base, é o único número de base que chega mais perto do meu tom de pele, porque a Natura, ela erra um pouco, sim, nos tons ali, pele negra, então é complicado, né? Esse daqui é o que deu mais certo, tanto que eu comprei também, um tempinho atrás, a emulse, ó, na mesma cor, porque são as duas que dão aí mais certo na minha pele. É dar uma pequena oxidada e vai chegando no tom da minha pele, que eu acho bem bacana. Também temos um corretivo de alta cobertura, da Natura Una também, vamos testar hoje, olha só que coisa fofa! Lembrando que todos esses produtos vocês encontram com a Cintia Multimarcas, gente, a lojinha dela é um bafo, um bafo, um bafo, um bafo, então vocês têm que ir lá na lojinha da Cintia, o link tá aqui embaixo, cheio de promoção, cheio de coisa boa. Vou começar, então, aplicando a base, tá? Vamos começar com a nossa base, minha pele já está cuidada, já está com cremes, serums e tudo mais. Eu vou aplicar ela com um pincel, um pincel com a boquinha, ó, tá bem limpinho e eu tô nervosa, tô nervosa. Deixa eu pôr o espelho aqui embaixo, porque essa base, amiga, é praticamente um sonho realizado na minha vida, né? Praticamente um sonho realizado. Ó, eu vou testar também esse batom aqui que eu ainda não usei, ó, ele é um nude, tá vendo? Não sei como é que ele vai ficar na minha boca, eu vou fazer um olho mais poderoso, porque nós vamos testar também aquele estojinho, aquela paletinha de maquiagem azul que a Cintia me enviou também esse mês, olha só que coisa linda, gente, olha isso! Então eu vou testar ele também, então eu quero colocar uma boca mais apagada, pode ser que esse daqui dê certo, né? Tomara! Vou começar então, como eu disse, aplicando a base, ó, ele tem um pump, tá vendo? Muito do bom, que eu acho bem bacana, que daí não desperdiça a base, ó, colocar um tanto assim, razoavelmente. Ai, gente, tô nervosa! E vou espalhar essa base. Pode ser que pra vocês aí ela parece que fica um pouquinho clara? Ai, cheirosa! Muito cheirosa, um cheirinho gostoso de perfume, cheiro de perfume, ó. Vou espalhar por todo o rosto, tem uma cobertura muito boa, muito boa mesmo. Fala que ela é efeito mate, aveludado. Olhando assim, tá vendo que ela fica bem mais clara, mas depois ela vai adaptando, ó, ao tom da minha pele. Graças a Deus, gente, porque, nossa, é difícil encontrar base no nosso tom. Quem tem o meu tom aí de pele, é difícil, na Natura é difícil. Vou terminar de espalhar, tá? E já volto. Pronto, amiga, ó, apliquei em todo o rosto. Você viu que ela ficou boa na minha pele? Ai, gente, graças a Deus, porque, nossa, é muito difícil comprar base pro meu tom de pele na Natura. Por isso que eu comprei essas duas logo. Comprei a mousse, aí a Gold voltou, porque ela tinha saído de linha, ela não tava nos catálogos. Quando ela voltou, eu falei pra Cintia, eu quero. Pode seguir pra ninguém aí que eu vou comprar. Eu fiquei muito feliz quando ela voltou. Ó, eu apliquei toda a base. Eu gostei dela com pincel, mas ela com esponjinha, eu acho que ela vai ficar um acabamento mais bonito, sabe? Precisa ver que eu não coloquei um rebocão, né? Eu não coloquei tanta base. Eu achei que ela cobriu muito bem, ó, as minhas manchinhas. Gostei, sim. Muito cheirosa, muito tá cheirosa essa base. Eu adorei o cheirinho dela, cheirinho de perfume. Pra mim tá ok. Fala que ela dura aí na pele 24 horas. Isso é verdade? Não sei. Não sei. Só testando mesmo pra saber, né, amiga? Mas é a promessa dela. Que ela tem uma fixação muito boa, uma durabilidade muito boa de até 24 horas, tá? Mas eu gostei. Gostei muito, Cintia. Eu adorei. Pra nosso corretivo, ó, eu peguei a cor de castanho. É um pouquinho mais claro, mas é porque eu gosto mesmo do corretivo mais claro. Vamos colocar... Eita! Que eu acho que não vai ficar tão claro, não, ó. Tá vendo? Olhando assim, não parece que ele vai ficar tão claro, não. Coloquei aqui. Tô me sujando toda de base. Deixa eu pegar o meu paninho. Vou tá esfumando também com o pincel limpo, ó. Aquele que eu gosto de esfumar corretivo. A cobertura dele é alta. De fato, ele tem aí uma cobertura alta, sim. Ó. Cobriu muito bem o meu olheiro. Deu uma iluminada boa. É, iluminou, sim. Iluminou bem. Ó. Nossa, gente. A cobertura dele é ótima. Amei a cobertura dele. Ó. Vou colocar um pouquinho aqui. Ótima cobertura. Adorei esse corretivo da Natura Una. E tava na promoção. Acho que eu paguei trinta e poucos reais, gente. Eu peguei na promoção e falei pra Cintia, eu quero! Pode pegar aí pra mim que eu quero. Eu comprei dela. Ó. Olha. Deu uma iluminada boa, né? Amei a cobertura desse corretivo da Natura Una, gente. Muito bom. E a coisa que eu peguei é o castanho, tá? Só lembrando vocês. Castanho. Ok, amiga. Adorei a base. Adorei o corretivo. Até agora tá ok. Aprovadíssimos. Vou pegar um pozinho mais claro, ó. Da Natura Faces. Ó. Pra colocar aqui embaixo. Pra dar uma iluminadinha. Aliás, pra selar o que eu já iluminei, né? É hora de precisar selar esse corretivo aqui. Eu vou pegar aqui o pó mais claro. Vou colocar aqui embaixo, ó. Só soltar assim aqui embaixo. Aqui. E vou no restante do rosto. Cadê? Eu vou aplicando o pó da minha cor. Ó. Um pó um pouquinho mais escurinho, ó. Mais da minha cor. Tá falhando pelo restante do rosto. Aonde não tá o pó mais claro. Aqui. Assim, dessa maneira. Olha que pele bonita, né? Assim. Eu vou deixar o pó aqui embaixo. Eu quero um pó solto da Natura, gente. Tô precisando. Eu vou dar uma limpadinha na minha sobrancelha. Pra dar uma contornete. Pra gente dar uma contornada aí também. Com um lápis da Natura. Lápis próprio pra sobrancelha, tá? Tirar aqui o excesso. E vou dar uma contornadinha. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Peguei o lápis aqui. Eu vou dar... Esse lápis, ele é muito cremoso, gente. Ele é da Natura Aquarela. Eu acho que é o castanho. Ele é muito cremosinho. Não fica arrancando os pelos fora, sabe? Não. Super cremoso. Super fácil de... De corrigir a sobrancelha com ele, sabe? Ó. Vou arrumar... Ó, gente. Tenho uma arrumadinha. Eu particularmente gosto de uma sobrancelhinha mais forte. Mais marcadinha, sabe? Principalmente hoje, como eu vou fazer um olhinho mais... Mais pá! Eu gosto de uma sobrancelha mais marcada. Mas depende de você, tá? Vai do seu gosto aí, que você gosta. Não é regra, não. Eu vou fazer um fundo com... com marronzinho. Porque eu gosto sempre de colocar um marronzinho no fundo pra dar uma aprofundada antes de começar qualquer tipo de make. Então eu vou fazer um fundo bem leve usando aquele quarteto, ó. Também da Natura. vou colocar um marronzinho aqui mais no côncavo, ó. Bem levezinho mesmo. Tá vendo, ó? Bem sutil. Porque eu gosto de aprofundar com marrom. Mas também vai de você. Esse meu pincel aqui é da China, tá, gente? Comprei no AliExpress. Tem anos que eu comprei. Então eu nem tenho mais o link pra vocês, ó. Só isso, esse fundinho. Mais ou menos imenso o que eu quero fazer. Eu espero que dê certo. A paleta linda que a Cíntia me enviou, ó. Maravilhosa. Se não tiver no catálogo, gente, tem no site dela, tá? Tem coisas que não tem no catálogo, que é na Natura. Não sei por causa de quê que ela tira do catálogo, né? E volta depois de dois, três ciclos lá na frente. Mas na lojinha da Cíntia sempre tem, tá bom? Tá aqui embaixo o link. Eu vou tá colocando aqui na pálpebra toda o azul mais claro que é esse daqui, ó. Tá? Esse azul mais claro de pincel, ó. E vou tá aplicando o azul mais claro em toda a minha pálpebra. Eles são todos cintilantes, se eu não me engano. Todos tem um brilhinho, sabe? Ó. Vou fazer um olho com vocês e depois eu faço o outro sem vocês. Pra gente economizar tempo. Assim. O azul mais claro, ó. Vocês podem ver que eles são bem pigmentados. Eu nem coloquei fixador, eu tô usando simplesmente corretivo que já tava aqui e tô colocando por cima. Ó. Agora, eu venho com esse escuro aqui fazendo aqui uma pequena curvatura. Pequena. Pequena curvatura. Vou pegar esse pincel aqui. Vou pegar que é um azul marinho, né? E vou fazer aqui, ó. bem aqui no cantinho, ó. Uma pequena curvaturazinha assim, ó. Esse pincel ainda tá grosso. Ó. Só aqui no começo, tá? Assim. Só aqui no comecinho mesmo. Não vou levar pra cá, não. Só até aqui. E agora, eu vou pegar esse azul mais forte aqui, ó. Lindo, que eu achei maravilhoso. E vou aplicar ele também até onde eu parei aqui. Até esse comecinho aqui, tá vendo? Só o comecinho também. Vou tentar usar todos que eu tenho aqui. Usei o mais claro. Agora, vou usar esse mais poderoso. Aplicando aqui tudo, ó. Esse começo. Ó. Muito bonito, né? Assim. E vou dando uma esfumadinha um com o outro, assim, pra não ficar tão marcado. Eu queria que ele ficasse mais pigmentado, mais azul. Tô colocando por cima, assim, ó. Se for preciso, depois a gente passa mais um pouquinho de corretivo aqui embaixo, entendeu? Viu bem fácil. Ó. Assim. Vou pegar a gente um pouquinho do marrom. A gente esfumou. Primeiro lá. E vou passar aqui em cima, ó. Só pra tirar um pouco a marcação. Ó. Assim. A linha d'água, eu vou colocar esse lápis aqui que ele é meio roxo, meio azul, ó. Tá vendo? Quem lembra dele aqui no canal que eu usei uma vez e eu amei? Eu vou colocar ele na linha d'água. Vamos ver se se dá certo e se vai ficar bonito. Ó. Ele é meio azul, meio roxo. Ele é lindo. Ó. Tá vendo? Vou colocar também um pouquinho aqui embaixo porque eu vou vir com uma outra sombra azul aqui embaixo também. Aqui tudo. Ó. Assim. Eu amo maquiagem azul. Amo. Eu acho que o nosso tom de pele fica muito bonito. Ó. Coloquei em tudo assim. Agora eu vou vir com esse último azul aqui que eu não usei ainda, ó. E vou colocar aqui embaixo pra selar esse que a gente colocou agora. Tá? Esse lápis que a gente colocou. Então eu vou pegar aqui um pincel. Vou pegar aqui o azul, ó. Um pouquinho assim de pincel. E vou vir aqui, ó. selando o lápis. Que linda essa paleta, Cíntia. Meu Deus. Ó. Eu só notei que ele fica mais pigmentado se você tem algum fixador por baixo, tá? Igual, você viu que aqui, ó, ficou super forte mas por conta do lápis que é cremoso. Aí vai colocando fica tudo ok. Ó. Porque no olho, gente, é isso só. Tá? Peguei aqui uma meio que bem simples pra todo mundo conseguir fazer. Eu vou botar com mais escuro, ó. Com mais escurinho. Vou colocar também aqui no cantinho, ó. Mais um pouquinho dele. Assim. Vocês viram que eu não subi muito aqui, ó, o azul. Não quis subir. Só quis até aqui mesmo. Né? Ó. Aqui, ó. Eu tô pegando mais claro de novo só pra dar mais uma reforçada aqui nesse começo. Com o dedo mesmo. Ó. Vou colocar também aqui no cantinho da lágrima. Ó. Com o dedinho também que vocês estão vendo. Assim. E vou colocar também embaixo da sobrancelha também com esse mais claro aqui que eu coloquei no começo, tá? Vou colocar um pouquinho aqui, ó. abaixo da sobrancelha. Esfuma bem. Assim. Olha que olho bonito, gente. Ó. Súlia, esse olho pede um cílios postiço. Pede. Inclusive, esses dias uma linda comentou aqui nos comentários colocando, por que você não usa cílios postiços? Por que, gente? Tem muita gente que não sabe colocar cílios postiços. Tem vídeo aqui no canal eu colocando cílios postiços, mas tem gente que não sabe, pô. Não adianta, não consegue. Então, assim, eu tenho que vir trazer praticidade pra vocês, tá? Pega uma boa máscara de cílios aí e coloca bastante nos cílios. Eu vou dar essa daqui, ó, da Natura Aquarela, aquela mais gordinha que a Cindy me enviou, ó. E vou passar bastante dela. Já volto. Eu comecei a passar rímel, mas eu queria fazer um pequeno delineado com aquele lápis. Será que eu consigo? Vou deixar o rímel secar. Deixa eu ver. Ó. Um delineado fininho, sabe? Com o lápis mesmo, ó. E borrei aqui, ó. Esperar secar. Tá vendo, ó? Com aquele lápis que eu falei pra vocês que é meio roxo, meio azul. Fiz um delineado simples. Bem rente aqui os cílios, ó. E agora eu vou continuar passando o rímel. Depois do vagado que eu fiz. Olha, amor, isso ficou assim o olho. Já tô um pouco incomodada com esse côncavo aqui. Vou pegar um pouquinho mais daquele marronzinho primeiro que a gente usou. Vou dar mais uma esfumadinha aqui, ó. Tô achando ele um pouco mais... Um pouco marcado. Peguei um pincel limpo também. Ó. Ó. Acho que agora melhorou, né? Ó. Esperar secar aqui. Bom, enquanto vai secando aqui eu vou fazer o outro olho e já volto com os dois prontos. Mas olha só o rímel como é que ficou. Vou fazer o outro olho. Vou também tirar esse pó branco que tá aqui embaixo. Então, já volto com o olho pronto. Pronto, amiga. Aqui os dois olhos já prontos. Eu só acho que esse daqui ainda precisa de mais marronzinho. Ó, aqui tá mais marronzinho que esse. Vou voltar lá com o pincel gordinho, ó. Vou colocar mais um pouquinho aqui pra aprofundar o olhar. Coloquei o lápis como delineador. Bem rente aos cílios. Ó. Tão vendo? Usei os quatro tons que tem nessa paleta maravilhosa, sim. Eu achei a coisa mais linda essa paleta aqui. E nosso tom de pele fica lindo também, né? Só vou esperar secar mais o rímel pra poder álcool branco. Enquanto isso eu vou abrir com vocês aqui esse blush que eu comprei dela também que é aquele cor vinho. Gente, deve ser top. Olha que cor linda de blush. Lindo. Tô louca pra usar ele. Vou passar aqui bem devagarinho o pincel pra tirar o excesso de pó branco que tá aqui. Ó. Bem devagar pra não pegar no rímel. Tá molhado ainda. Aqui também. Aqui também. Não vem necessidade de passar mais corretivo, mas se você vê se cair muita sombra aí você passa mais corretivo pra dar uma limpada, tá? Vamos lá. Sim. Aqui também, né? Coloquei pó aqui também. Agora para o blush que é esse lindo aqui que nós vamos testar ele agora, Cintia. Deixa eu pegar aqui o... Eita, caiu. Esse pincel aqui da Natura também, ó. Vou usar ele pra passar o blush. Ai, que lindo. Cara, pigmentado, ó. Hum. Ai, eu gosto assim, ó. Mais marcadinho. Tá vendo? Olha que blush lindo, gente. Esse vinho. Amei, Cintia. Apaixonei. Ai, outra coisa que vocês me perguntam. Súlio, por que você não faz contorno? Porque eu já acho aqui em mim muito fino, gente. Então eu não quero afinar mais. Ai, eu não gosto. Não passo contorno, não. Passo blush. Aqui embaixo também. Olha que blush bonito. Nossa, Cintia, que lindo ele. Me apaixonei. Maravilhoso, amiga. Ó. Tem que tomar cuidado com ele, hein, que ele é bem pigmentado. Vou botar um pouco do excesso desse lado, que eu acho que foi mais que esse. Sim. Lindo o blush, lindo. O que que falta? Ah, vou passar o iluminador também. Nós temos aqui um iluminador lindo da Natura. Faz tempo que a Cintia enviou pra gente. Olha que lindo. Da Natura Aquarela? Acho que é da Aquarela. É. Iluminador Glow. Eu não acho ele tão glow, não. Mas ele dá uma iluminada, ó. Tá vendo? Só que ele não é tão poderoso, poderosíssimo. É o jeito que eu gosto, gente. Porque eu não gosto também de muito, 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 muito. Então vai do gosto de cada um aí, né? Ó. Vou colocar um pouquinho aqui também. Só pra dar uma iluminadinha bem de leve, ó. Que bonito, né? Aqui também. E vamos testar o batom, gente. Esse batom mais nude. Não sei se vai combinar com essa maquiagem, né? Eu tirei aqui o excesso de base que tava na boca e vou testar esse batom que esse daqui, por sinal, batom mate. Ele é um nude R. É isso, gente? É o que tá falando aqui, tá? Vou passar ele. É, ó. Ele é da cor da minha pele. Nossa, que bonito. Ó. Gente, que bonito. Nossa, você que é branquinha, né? Fica lindo, ó. Hum, gostei dele. Achei ele maravilhoso. Gostei mesmo com essa sombra, com esse olho aqui. Comenta aí se vocês acham que combinou. Eu acho que ficou bonito. Miga, acabou! Acabou, amiga. Testamos aí, então, a base, que eu até guardei aqui já. Testamos a base, testamos o blush, testamos o corretivo que eu amei. Aliás, os três estão super aprovados. Assim, ó, maravilhoso. Os quatro, né? Porque o batom também a gente testou. Amei de paixão usar. Essa paleta muito linda, assim, gente. Meu Deus do céu, eu tô apaixonada nela. Fiz um olho bem simplesinho pra vocês que tem a paleta, ou que quer comprar, pra conseguir fazer também esse olhinho aqui mais simples. Amores, ó. Depois de quase 10 horas que eu tô com essa maquiagem, já gravei tanta coisa, gente. Já fiz stories fazendo barraco. Mas, ó, eu ia mostrar pra vocês como é que ficou a base, ó, com 10 horas de uso. Só que no nariz que ela saiu um pouco, tá vendo, ó? Mas é porque eu ficava fazendo isso da hora. Esqueci que tava de base. Mas vocês podem ver aqui na testa, ó. Acho que é aqui que ela começou a abrir um pouquinho. Mas se eu passasse um pó nela, dava pra usar perfeitamente aí por mais tempo. Só vou tirar ela agora porque eu vou tomar banho. Tô cansada, eu vou tomar um banho. Mas tá ótima. Eu amei essa base. Claro que eu passei pouco, vocês viram, né? Não foi nem o reboco que eu passei nela. Foi um pouquinho de cada cantinho e ficou ótimo, ó. Eu amei essa base, de verdade. Apaixonada. O preço dela um pouco salgadinho? É um pouco salgadinho, sim. Mas, vocês viram? Eu coloquei só um pouquinho e deu pro rosto. Tudo ela rende muito. Então, acho que vale a pena, sim. Principalmente você que é maquiadora, você que faz muita maquiagem. Eu acho que vale a pena, sim. Eu amei. Olha o olho também. Tá intacto ainda, gente? Depois de 10 horas que eu gravei o vídeo. Aguarda quase meia-noite. Olha só. O olho tá tudo intacto. Maravilhoso. E esse foi o vídeo, amor. Vou soltar meu cabelo pra ficar mais bonito pra vocês. Eu ia vir com brinco azul. Hoje não vinha. Ia combinar. E esse foi o vídeo, meu amor. Deixa o like do amor se vocês gostaram. Se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo mais sugestões de vídeos de maquiagem que vocês queiram ver por aqui com produtinhos da Natura. Olha só que bonito que ficou esse olho. Amei todos os produtos. Cíntia, muito obrigada. O link tá aqui embaixo, tá? Você quer colher seu trabalho da Cíntia, a lojinha dela. Tá o link do Instagram. Tá o link da lojinha dela. É só vocês entrarem em contato com ela porque os produtos não chegam diretamente na sua casa, minha amiga. Sim, senhora. Sou de São Paulo. Queria pegar em mãos. Ela entrega nas estações também. É só vocês conversarem com ela e entrarem em contato com ela, tá bom? Um beijo nesse coração lindo, maravilhoso que eu sou apaixonada. E a gente se contou no próximo vídeo, meu bem. Seremos aqui novamente juntas, tá bom? Te espero. Beijão e até lá. Tchau.